Oi turma, professor Rafael trazendo aqui uma questão de agropecuária. A gente tem aqui um texto, eu queria que vocês fizessem agora uma pausa para que a gente possa analisar. Na sequência a gente volta com as alternativas. Vamos lá, pausa o vídeo. Turma, o comando da questão, depois da análise do texto, traz o seguinte. Qual solução para o problema apresentado garante a produtividade da agricultura moderna? A gente percebeu, analisando o texto, um texto que fala, por exemplo, do Ibama, um texto que fala sobre São Paulo, sobre Minas Gerais e principalmente o extermínio de abelhas por intoxicação por agrotóxicos. Isso em São Paulo e em Minas Gerais. Então qual é a solução para esse problema? Alternativa A, preservação da área de mata ciliar. A, a preservação da área de mata ciliar, no resto da dúvida, ela é sempre muito importante em qualquer situação. Porque a mata ciliar, ela funciona como uma proteção principalmente para os corpos hídricos, para os rios. E a água é o nosso recurso natural dos mais importantes. Então, embora faça sentido a preservação da mata ciliar, analisando o texto, não é essa a conotação que a gente está buscando. Portanto, a alternativa A, ela está eliminada. B, adoção da prática de adubação química. A questão ligada aos químicos, aos agrotóxicos, pesticidas e etc. é justamente o problema. Aqui nós estamos buscando a solução. O Brasil, inclusive, é um dos países do mundo que mais utiliza agrotóxico. Há mais de uma década, o Brasil vem ocupando o primeiro lugar no uso de agrotóxico. É o país do mundo que mais utiliza agrotóxicos já há alguns anos. E esse é, no caso, apresentado no texto, é a problemática, não a solução, que é o que a gente está buscando. Alternativa C, utilização da técnica de controle biológico. Perfeito, porque aqui o problema que o texto aponta é o extermínio de abelhas por intoxicação por agrotóxicos. Isso em Colmeias, tanto de São Paulo como de Minas Gerais. E a solução que deve ser encontrada para isso é justamente o que a alternativa C aponta. Utilização da técnica de controle biológico, justamente para que essas abelhas não desapareçam por conta dessa intoxicação. Já que as abelhas são imprescindíveis no processo de polinização e uma série de outros fatores biológicos importantes, inclusive para a produção agropecuária. Alternativa D, ampliação do modelo de monocultura tropical. O Brasil, nós sabemos, tem a agricultura tropical mais moderna do mundo, é referência. E muito em cima do processo de monocultura, no caso, a soja, a própria cana-de-açúcar. Mas, se a gente observar, não é ampliação desse modelo, porque a ampliação desse modelo de monocultura traz uma série de impactos, que no caso seriam ambientais. Traz vantagens econômicas, sem dúvida, o agronegócio é muito forte no Brasil, mas traz também uma série de impactos. E aí, além do desaparecimento de espécies, nós temos aí a questão ligada à própria atmosfera, à água e etc. Portanto, é inadequado a alternativa D. E para finalizar, a alternativa D traz o seguinte. Intensificação da drenagem do solo de várzea. A várzea é aquela área que, em alguns momentos, ela fica inundada. Drenar é retirar esse excesso de água. Não tem relação nenhuma com o que o texto está colocando. Então, as áreas de várzea são comuns aí, em regiões onde tem muitos rios. A Amazônia tem a maior drenagem hídrica do mundo. São milhares de rios emaranhados na Amazônia. E isso foge o contexto, já que aqui nós estamos falando do desaparecimento, do extermínio das abelhas, numa outra região do Brasil, no caso São Paulo e Minas Gerais. Portanto, a gente confirma mais uma vez. Alternativa correta, alternativa C. Valeu, turma. Até a próxima questão. Tchau. Tchau.